Música Começando! Começando agora, começando o programa da comunidade. Bom dia, você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Estão ligadinhos aqui na gente? Estão ligadinhos com o programa da comunidade, esperando as informações que a gente prepara com toda atenção e com todo carinho para você que está aí do outro lado, para você ficar muito bem informado. Cadê os telefones aqui na tela? Vamos colocar aqui para você e também participar. O programa da comunidade é feito junto com você. Então você liga para cá e participa fazendo sua denúncia, fazendo sua reclamação, cobrando providências dos órgãos públicos, que a gente liga para o órgão público e toma providências. Pessoal que mora aí, que tem problema de lixo, problema de saneamento básico, problema de esgoto, problema de asfaltamento, pode ligar para cá, que a gente faz a sua denúncia, faz a matéria e cobra as providências devidas, viu? 3307-3951 e 3307-3952. Não vamos nos esquecer do nosso WhatsApp, que também está ligadinho online, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, para receber a sua informação também, sua foto, seu vídeo, sua mensagem de voz, tudo para a gente ficar aí conectado o tempo todo. Ok? Vamos lá, você que está aí do outro lado, vamos falar do nosso agora impresso de hoje. Está aqui o nosso agora, essa aqui é a edição de número 1013, para você que quer ficar muito bem informado aí, ó, todas as informações e mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, por R$ 0,25. E uma informação que me trouxe aqui, que eu estou destacando para você, é a informação da página 8 de Economia. Preço da banana registrou aumento de 20% no Amazonas. Meu filho, aumenta tudo, está tudo mais caro. Antes você comprava aí um cacho de banana por R$ 15,00 e agora você não leva por menos de R$ 20,00. Isso é notícia no seu agora impresso de hoje, bem cedinho aí, em 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa por R$ 0,25. Você compra o seu agora impresso, já chega no trabalho, muito bem informado. R$ 10,55, você que quer ficar informado também pela internet, pode acessar o portal em tempo. Portal em tempo aqui do nosso grupo, que tais informações do jornal em tempo, informações do agora, todas as informações que você precisa aí para ficar muito bem informado no nosso portal em tempo, com as edições impressas do nosso agora e as edições impressas do Amazonas em tempo. Vamos conferir aqui? Tem como conferir aí? Nosso portal, está aí o nosso portal, ó. Inclusive a gente traz aqui, olha, a fiscalização vai ter rigor nos ambulantes do Eduardo Ribeiro. A gente traz aí essa manchete do nosso portal em tempo, que traz também as edições anteriores do JET, do nosso jornal em tempo, que está no ar aí todos os dias às 5h20 da tarde, às 5h15 da tarde. Está aí, ó. E a gente também tem a nossa rádio em tempo, sob o comando do Fadu e do Lobinho, que estão ali sempre trazendo as informações para você. Dia desse eu acompanhei no Facebook lá do Lobinho, que estava tendo um flashback lá do Roupa Nova. Adoro Roupa Nova e você também pode acessar a rádio em tempo pelo portal em tempo. É só clicar lá no link, ok? Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, viu? Ligue e participe conosco, porque o programa da comunidade de hoje está trazendo todas as informações para você e principalmente a sua participação. É importante que você ligue para cá e diga a sua denúncia, faça a sua reclamação, que a gente está aqui todo ouvidos, só para você que está aí do outro lado. Vai lá, dá uma arrumada lá no almoço, vai botar a verdura lá na panela, vai colocar o feijão no fogo, porque o programa da comunidade já começou. Tchau! 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 Tchau, tchau.